o salve rapaziada salve rapaziada beleza que é o mike trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez parei galera parei 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 para jogar um joguinho aqui no pc velho nossa velho horrível 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 jogando teclado aqui não estou falando que o jogo do pc é horrível por causa do teclado não assim a posição dos botões como é que funcionava que a posição dos botões no teclado galera vou mostrar quem mais teclado vocês no teclado eu vou dar uma imagem qualquer que isso aqui é esse que é mais parecido com o meu visualizar a imagem aí então no teclado aqui o jogo usava o botão z e o botão x correto esses dois botãozinho que apenas ea movimentação é por aqui caramba velho fiquei tudo perdido no controle mano entendeu aí que eu pensei assim pô vou fazer uma parte diferente como eu tenho controle tem vários controles tem muito controle é muito controle mesmo mas eu uso mais no pc esse brinquedo aqui é o controle do xbox 360 é o controle que eu gosto mais mas porém você vai poder utilizar qualquer controle que você tiver usb inclusive com tudo ps3 também tem tutorial e não tem no da playlist do canal na bar na aba na aba tutoriais vai ter ensinando a colocar o controle do ps3 no pc beleza mas eu vou usar o controle padrão que eu gosto de usar no pc que é o controle xbox 360 lembrando que esse tutorial serve para qualquer controle cara que tenha como você colocar no pc beleza primeiramente vou pedir a vocês que larga aquele like bonito aí correto deixa aquele like bonito favorável e se não é inscrito no canal se inscreva no canal e acompanha os demais vídeos vamos juntos sempre faço live e jogo e joga ao vivo também e se quiser jogar comigo ler a descrição dos outros vídeos não sei se vai estar nesse procurei galera procurei que tá fácil é só se inscrever que vocês vão logo porque eu vou bater de frente comigo vamos lá então vou colocar o controle no teclado para isso vamos usar o programinha aqui que eu baixei no banho chique joy toque vamos extrair o programa fazer junto com vocês aqui galera fazer junto com vocês aqui já está aí tá aqui aí abriu aqui chubatá na chuta o ícone maior o que são pequenos aí aí aqui temos um então o ícone maior também para galera ver grandão aí tem o joy toquei vamos ver realmente padrão galera todo problema você baixar que seja emulador você vem aqui em propriedades compatibilidade executar bota sempre com no windows 7 se não funciona bota com windows anterior executar esse programa como administrador ok aplicar e ok 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 vamos abrir de novo e agora executar com administrador também vamos lá vamos lá fechar apareceu aqui já vamos lá vamos lá é nem 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 o que não sou muito aqui não mesmo a realmente vamos vamos olhar aqui as teclas que vamos precisar nesse jogo aqui em si eu uso botão z e botão x entendeu aí dependendo do jogo que você vão estar usando aí então no nesse jogo que eu tô jogando vai ser o botão z e x só esses dois botões e as setinhas correto só que eu vou usar eu quero colocar no controle cadê o controle cadê o controle aqui só que eu vou utilizar o controle do xbox do xbox então vai ficar fácil configurar o teclado para eu poder usar o pronto galera abrimos a pasta onde está a configuração aí do onde vai onde vamos configurar o controle vamos localizar eu botei aqui exibir e cruz grande para você notar que é um controlezinho dois controles e na verdade vamos colocar como o botão direito executar como administrador vai aparecer isso aqui certo ok então galera muito simples né já configurei aqui mas eu vou explicar para vocês quando vocês pressionam um botão um botão no controle automaticamente vai recorrer vai ser reconhecido vai ser reconhecido ali certo no painel ali à frente por exemplo eu botar para baixo para botar para baixo no digital do xbox trabalho digital vai aparecer ali para baixo ali então se eu botar para cima aparecer para cima para a direita para a direita para a esquerda para a esquerda ok então se eu botar com o analógico para cima vai aparecer ali ó certo stick vai aparecer aqui ó stick ok lembrando que você faz essa configuração você vai estar pressionando o o controle o controle vai assumir a função do teclado então se você ficar mexendo muito aqui ó ele vai ele vai mexer como se fosse o teclado ele é o teclado acaba virando o teclado fica no controle né então vamos começar com a posição esquerda do controle botando o analógico para a esquerda ele aparece ali a esquerda ok dois cliques vamos aqui ó aqui vai tá com certeza vai vai tá aí vai tá assim dizer bom né você vão apertar e vão pressionar para a esquerda na setinha que você precisa no teclado ok e vai dar um ok aqui beleza direita agora a posição direita vamos apertar no teclado agora e apertar ok aqui agora a posição do joystick para cima vamos dar dois toques e apertar para cima no botão do teclado e dá ok a posição para baixo do joystick vamos dar dois cliques e apertar para baixo no teclado e dá ok as configurações as configurações que eu editei foi para a esquerda para a direita para cima e para baixo ok e eu como esse jogo só usa dois botões na verdade é um botão de ataque um botão de pulo o botão 1 eu vou colocar no z no teclado apertando o z no teclado e dando ok o botão 2 que é o x no teclado eu vou apertar o x no teclado e dá ok eu só deixei programado antes para não me perder na hora da gravação mas basicamente é isso se o jogo que você estiver jogando no computador usar dez botões todos os botões você vai com paciência programando não precisa dar o que depois que você apertou já está funcionando você vai minimizar e testar o jogo lá entendeu tenha paciência porque eu acho que vale muito a pena para jogos que que não tem função de agregar controle né tem jogos que não tem é suporte para controle principalmente jogos de desenvolvedores pequenos né jogos desenvolvedores pequeno ou jogos de navegador de internet como é o caso do clique jogo de outros navegadores aí entendeu então é isso aí galera é que pra cima e pra baixo já tá rolando já apertar o botão jogar aqui no enter era para ter colocado o enter mas não coloquei beleza e testar aqui agora essa bagaça funciona agora eu demora-se que é jogo que é bugado para caraca inclusive esse jogo aqui eu tenho aí o link aí da se vocês quiserem testar esse jogo cara eu recomendo testar esse jogo que é muito chato é muito ruim vamos lá o jogo funcionando nossa junto tá dando leg para caraca velho olha aí mano jesus cristo é mas ficou bem mais fácil jogar agora né o bem mais fácil que no teclado né mano tá aí sem dúvida sem dúvida virada nossa velho esse que eu entendo cara um joguinho bosta desse aqui tá funcionando não travou e aí e aí e aí Obrigado. Ai, que leca que demora. Pronto galera, vou fazer o teste agora do controle, deixa eu abaixar o volume aqui do jogo, vamos lá, vamos testar essa bagaça, já tá funcionando aqui já, esse jogo só tem a opção, jogar, controles e só, vamos jogar então, ok. Esse jogo aqui eu achei praticamente injogável no teclado galera, sinceramente, vocês vão entender porque, mas eu coloquei ai o jogo para testar, o load é muito demorado, nossa eu não entendo, jogo GTA no ultra, no ultra, no talo fi, o jogo roda legal, ai você pega um joguinho bosta desse aqui, tá lá, cadê, alô mineirinho, cadê você, nossa velho, bem, lags, lags e mais lags, galera, o jogo é zoado mesmo, beleza, então, não esquenta a cabeça não, ele é todo, nossa, olha ai, vocês viram, ele tava escorregando e caiu tudo, nossa velho, zoadão esse jogo velho, mas o importante é que tá funcionando e tô usando no controle, beleza, o load é muito demorado velho, entendeu, muito demorado mesmo esse load, olha lá, bem, ficou mais fácil para jogar no controle, sinceramente velho, agora, não caiu no escorreguinha, ah, ficou bem melhor velho, na moral, olha a diferença que fez mano, o jogo é muito doido velho, tá, esse jogo aqui dá ansa de vômito, jogar esse jogo aqui velho, nossa velho, mas no controle ficou mais fácil, esse jogo aqui no teclado na minha opinião é injogável mano, tô jogando aqui no controle, muito fácil jogar no controle, bem melhor velho, é muito bugado esse jogo velho, pimentinha, vai falar assim, pimentinha, 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 por que galera, que eu tirei o som do jogo, porque esse jogo tem direitos autorais mano, a música aqui, a música não tem como cortar a música, a bosta, entendeu, a música é enjoativa pra caramba, caraca, caramba velho, olha ai, galera, se vocês gostaram, cara, o cara parece, nossa, que bicho bizarro do caramba, parece um eu hein, deixa quieto, galera, é o seguinte, se vocês gostaram, deixa aquele like aí, beleza galera, e se inscrevam no canal se vocês curtiram para ter mais conteúdo do canal, vamos lá, galera, eu já mostrei pra vocês o jogo aqui, super bugado, mas eu vou fazer um outro, vou fazer um outro teste aqui, beleza, pra vocês verem que tá funcionando certinho, que sempre tem um noob que fala, ai, eu não consegui colocá-lo, ai, não sei o que, pra não ter choro, pra não ter choro, né galera, eu vou fazer o seguinte, aqui eu faço na hora, eu faço na hora, eu vou botar aqui, clique jogos, galera, fala isso, se o Social Club quiser fazer parte do comando, aí, ó, lê aí nos vídeos aí, as descrições, eu vou entrar no meu comando no GTA, beleza, vamos lá, vamos botar clique, clique jogos, esse site aqui, cara, ele tem um joguinho bem bacana, então galera, tô aqui no clique jogos, aqui é um site de, clique jogos é um site de jogos de navegador, né, vou escolher um Mario qualquer aqui, só pra testar mesmo, vocês verem que tá funcionando, carrega aí, ó, porcaria, esse site que tem muito comercial, galera, se tiver algum comercial, eu vou cortar na edição, ok, bora Mario, Mario, cadê ele, pronto, pronto, o jogo tá aqui, que droga de jogo ruim, mano, você só bota pro lado, ah, calma aí, eu vou escolher um outro aqui, calma aí, caramba, super horrível esse jogo, tem que um, tem um, ah, aqui, ó, esse já tem, tá vendo, esse já tem aqui, tá dando comercial aqui, droga, velho, então, esse já tem os direcionais, os direcionais já estão programados aí, nós já colocamos os direcionais, corretos, tem o espaço, que é o Select, Start, o Enter, botão X, Y e B, pra que tanto botão, velho, vamos testar aqui, primeiro, primeiro jogo, testar aqui, primeiro jogo aqui, temos aqui, direcionais, temos aqui, configurações, né, ah, podemos configurar, botão A, já tá programado no controle, botão A e X, ok, vamos ver se a gente começa o jogo agora, lembrando que isso é no navegador, galera, não é no emulador não, tá vendo, navegador, não tem como abrir a tela, ela não tem, tem, ó, que isso, permiti, assim, ó lá, no navegador, vou jogar agora, quero jogar, ó, usando o controle, que delícia, estou jogando no navegador, tá vendo, ai caramba, lamentável, 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 um de novo, um de novo foi, vem atário, vem, toma seu atário, tem um delay grande na jogabilidade, porque é um jogo de navegador, entendeu, se fosse no emulador, acho que seria melhorzinho, ele abre o bracinho, abre o bracinho, bora, galera, não precisa falar mais nada, né, galera, já viu aí, já viu, já viu aí, fica complicado, já viu que é um jogo de navegador, tá aqui, ó, o site é clique e joga, vocês podem testar aí, o programa está funcionando, eu só botei dois botãozinhos, botão Z e botão X, você pode programar o controle inteiro, né, lembrando que o controle do Xbox 360 tem quatro botões aqui em cima, dois aqui, dois aqui, e mais quatro aqui, são oito, então, quer dizer, de botões de ação são oito, e mais os direcionais, Start Select, você pode programar do jeito que você quiser, usando o programa aí, o Joy Talk K, versão 5.9, link na descrição, beleza, galera, vou fechar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, para mais conteúdo, não deixe de assinar o canal, deixa aquele like aí, para dar aquela força no nosso canal, e ajudar o nosso canal a crescer, beleza galera, compartilhe nas redes sociais, e venha fazer parte da Família Mark, belezinha, até o próximo vídeo, falou, aí, abro um monte de coisa, jogar no navegador, dá nisso, velho, e aí, se você quiser, E aí